Para conversar com a Luciana Verdolim, porque a ministra do meio ambiente, Marina Silva, afirmou que neste momento qualquer incêndio se caracteriza como criminoso. Para a ministra do meio ambiente, portanto, não há fogo a não ser aquele colocado na vegetação pelas mãos do homem intencionalmente. É uma acusação grave, Luciana Verdolim. Até por conta disso, né, Colombo, a gente tem dito aqui, a Polícia Federal está investigando vários processos, né, vários focos de incêndio no país, são mais de 52 inquéritos. A ministra deu uma entrevista a um programa aqui da Administração Federal e já chegou aqui no Palácio do Planalto para encontro com o presidente Lula, ministro da Agricultura e também da Agricultura Familiar. A ministra lembrou o seguinte, o problema está proibido colocar fogo em qualquer área do país e o problema é que não dá mais para fazer nenhum tipo de incêndio controlado, não tem como limpar de forma controlada, não tem como utilizar o fogo sem causar danos maiores. A gente tem, inclusive, a declaração de Marina Silva para acompanhar. Nesse momento, qualquer incêndio se caracteriza como incêndio criminoso. O Ministério do Meio Ambiente, já desde o meio do mês de abril, que havia estabelecido o alerta para que os estados fizessem a decretação da proibição do uso do fogo. Nós estamos vivendo uma seca severa praticamente em todo o território nacional e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei. E isso caracteriza crime. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Até por conta disso, o que a ministra lembrou? Que o presidente Lula já conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, com os presidentes da Câmara e Senado, para discutir uma estratégia conjunta para combater os focos de incêndio no país. E, segundo a ministra Marina Silva, é preciso ter um combate rigoroso. A gente também tem uma outra declaração para acompanhar. Nós temos um esforço que precisa ser feito na direção da investigação. A investigação, nesse momento, a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos. Como você falou, o presidente Lula ligou para o presidente Barroso, para que haja suporte legal para que essa investigação possa acontecer com mais velocidade. E temos aí toda uma articulação que vem sendo feita pelo ministro Lewandowski. Uma coisa importante é o trabalho de inteligência. Com o trabalho de inteligência, a gente consegue pegar, inclusive, quem são os articuladores, quem são os mandantes. Para além daquele que você viu ou, por alguma razão, tem um registro dele ateando fogo. É a maior seca do país, a maior seca na Amazônia dos últimos 40 anos. E no Pantanal é a maior seca dos últimos 70 anos. Por isso, segundo a ministra Marina Silva, é preciso atenção, é preciso um trabalho integrado para tentar conter esse problema. Luciana, com os efeitos da fumaça causada pelo incêndio, escolas aí do Distrito Federal suspenderam as aulas hoje, é isso? Pelo menos 15 escolas ontem também foram suspensas atividades em algumas escolas mais próximas ao incêndio lá da Floresta Nacional aqui de Brasília. Tem locais daqui da cidade que ainda estão, assim, com muito cheiro de fumaça, muita fuligem. E a Secretaria de Educação explicou o seguinte, que as escolas têm autonomia, Colombo, para decidir se funcionam ou não. E está recomendando que bebedouros sejam colocados, sejam disponibilizados com mais frequência. Estão recomendando à população que evitem atividades físicas naquelas horas mais quentes do dia. E atenção especial com crianças e com idosos. Aqui em Brasília a situação ainda está bastante complicada, porque lá na Floresta Nacional ainda existem alguns focos de incêndio. Só para a gente ter uma ideia, aqui o Palácio Planalto fica mais ou menos a 10 quilômetros da Floresta Nacional. Mas tem uma região de Brasília que fica bastante perto. A UNB, a Universidade aqui de Brasília, suspendeu as atividades presenciais e está apenas com atividades remotas, porque fica muito perto da área onde o fogo ainda está tomando conta da vegetação e aonde a fumaça ainda está bastante intensa. Segundo as autoridades, essa fumaça só deve se dissipar a partir da tarde de hoje, mas até o fim de semana a gente deve sofrer ainda os reflexos negativos. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília.